Música Danilo Quixaba hoje, Instituto VDR de Pesquisas direto aqui do Come em Pé na Praça João Lisboa, do abrigo da João Lisboa que, como o nome já diz, abriga uma verdadeira variedade de comidas aqui pro pessoal que vem matar a fome meu amigo aqui, Pirulito, vai responder uma pergunta simples hoje do Instituto VDR de Pesquisas Simples ou não? Você conhece alguma comida rimosa? Quais as comidas rimosas que você conhece, Pirulito? Você conhece alguma, sim ou não? Sim, camarão. Muitas pessoas são alérgicas, não podem comer camarão Beleza, essa pergunta ele respondeu fácil, mas será que o restante dos entrevistados vão saber alguma, Danilo Quixaba? Vem comigo, Luiz Carlos Cita uma aí Pato Paca Tatu com tia não Capote Acho que só isso mesmo, né? Jabuti Você come alguma? Como todos, que apareceu eu como Conhece algum tipo de comida rimosa, sim ou não? Sim Sim? Se tomar aí pra mim É, falo os peixes de espurões, que contêm espurões, que são rimosos Por exemplo? Ai, me ajuda aí, vocês, o mais velho, meu nome dele Uritinga Uritinga é rimoso? Dizem Carna de porra, quantas frituras mais que tem por aí? Camarão piticaia Esse é fera Esse é terrível Comeu, tu já era Se tiver uma ferida, infecciona na hora Por exemplo, mulher alheia Ai, Danilo, essa daí foi boa Mas então que mulher alheia é perigoso? É, é muito perigoso É rimosa para... É Até mais Ah, então sai de perto de mim Eu que estou falando e a cidade toda Ele disse isso? Todo mundo fala Qual todo mundo? São Luísa inteira É Deixa eu te fazer uma pergunta Quais são as comidas mais rimosas? Tu conhece alguma? Mais rimosa? É Marisco Marisco? Caranguejo, camarão? Camarão, caranguejo, siri, qualquer coisa Isso é mais perigoso Ai Sabe por que eu estou dizendo isso? Não, por quê? Porque a minha mulher agora fez uma cirurgia E o médico... A primeira coisa que o nutricionista disse para ela No mínimo, uns dois anos, ela não pode tocar nesse negócio Eita Tá certo, obrigada